O seu filhotinho está chorando? Então vem comigo para ver as melhores dicas para o seu filhote parar de chorar! Olá, eu sou Guilherme Rezende, sou médico veterinário e você está no Clube dos Bichos, o canal que leva até você a informação de qualidade sobre o seu animal de estimação. Graças à fofura e à alegria que eles proporcionam, os primeiros dias do filhotinho de cachorro em casa são realmente inesquecíveis. Ao mesmo tempo, esse período oferece diversos desafios, como por exemplo, lidar com o filhotinho de cachorro chorando. Chorar é um hábito totalmente normal do cachorro bebê, é uma forma deles expressarem o que eles estão sentindo, mas é preciso entender o motivo que está levando o filhote de cachorro a chorar. Para isso, nós precisamos analisar todos os fatores possíveis. Muitas vezes, a causa do choro do filhote de cachorro é a adaptação ao novo lar. A gente tem que lembrar que antes de chegar na nossa casa, o cachorrinho vivia num ambiente com outros cães. Para os bebês que viviam com a presença da mãe e com os outros irmãos da ninhada, o choque de se ver sozinho e num ambiente novo pode fazer com que ele chore até se adaptar a esse novo local. Além disso, não atender as necessidades básicas do cachorrinho filhote também pode levá-lo a chorar. Afinal de contas, o choro é uma das principais formas que esse cachorrinho tem de se comunicar. Nesse sentido, outras causas muito frequentes do choro do cachorrinho filhote são frio, medo, sede e principalmente fome. Um cachorrinho filhote que estiver com fome, ele vai chorar bastante, porque essa era a forma que ele tinha de se comunicar com a mãe dele, chamando ela para perto para que ela amamentasse esse filhotinho. Então você precisa garantir que esse cachorrinho filhote não esteja com fome. Você precisa garantir que ele esteja alimentado. O estranhamento diante de um local completamente diferente e com pessoas novas é a causa mais comum do filhote cachorro chorando. Primeiramente, é fundamental que você leve o pet ao médico veterinário para que ele possa avaliar o estado de saúde do seu filhotinho. Essa avaliação é muito importante para que você se certifique que o seu filhote não está doente e também que ele não está com dor. Depois de confirmar que está tudo bem com a saúde do seu novo amigo, é hora de partir para a verificação das necessidades básicas dele. Esses são os principais fatores que deixam o filhote de cachorro recém-nascido chorando. Verifique se o seu filhote cachorro não está com frio, se ele não está com sede e se ele não está com fome. Se ele estiver com frio, aqueça. Se ele estiver com fome, alimente. Se o seu cachorrinho filhote for recém-nascido e você estiver com dúvida na hora de amamentar esse bebezinho, nós temos um material especialmente para você. O Clube dos Bichos preparou um curso chamado Amamentação Sem Medo, onde nós ensinamos a escolher o melhor substituto do leite materno para esse cachorrinho, a como preparar esse substituto, a como calcular a quantidade de substituto do leite materno a dar para esse filhotinho e como fazer essa administração. Eu vou deixar o link do nosso curso aqui na descrição desse vídeo para que você possa adquiri-lo. Agora, se mesmo com todas essas necessidades básicas atendidas, frio, sede e fome, e o seu cachorrinho filhote ainda continuar chorando à noite, muito provavelmente ele está apresentando insegurança, ele está apresentando dificuldade em se adaptar ao novo lar. Então você precisa atender a essa necessidade do seu filhote. Você precisa dar segurança para ele. Mas você pode estar se perguntando, ah, mas esse cachorro vai ficar mimado, ele vai ficar chorando pedindo tudo o que ele quer. Esse é o principal erro conceitual dentro do comportamento animal. Oferecer o que o cão necessita é oferecer conforto para ele. Agora, só oferecer o que ele quer depois que ele pede, aí sim estimula ele ficar pedindo e ficar chorando cada vez mais. O segredo é atender as necessidades básicas do cãozinho e antecipar a sua solicitação. Por exemplo, se o seu cachorrinho não gosta de ficar sozinho, se ele tem medo de ficar sozinho, você vai deixá-lo em um cômodo com as coisas dele, com a caminha, com o cobertorzinho, com os brinquedos, com o comedouro, com o bebedouro, mas com a porta aberta. Ele vai ficar ali super entretido, brincando com as coisinhas dele, se divertindo. Mas se porventura ele sentir a necessidade de ir até você, ele consegue ir porque a porta está aberta. Ele não precisa de te chorar e te pedir para ir até você. Para te ajudar, o Clube dos Bichos vai te dar 5 dicas para fazer o seu filhote parar de chorar. Primeiramente, estabeleça uma rotina desde o chegado do cachorrinho filhote à sua casa. A previsibilidade contribui para dar mais segurança para o cachorrinho, diminuindo a ansiedade e os choros. Enriqueça o ambiente do seu novo amigo e incremente o dia a dia dele com atividades que estimulem o seu comportamento natural canino, com brincadeiras e jogos. Cães que brincam e gastam energia durante o dia são menos propensos a chorar durante a noite. Mantenha a água fresca disponível o tempo todo e sempre sirva às refeições no mesmo horário. Isso diminui as chances de esquecimento e evita que o seu pet adquira o hábito de chorar pedindo as coisas. Durante a noite, na hora de dormir, experimente colocar bichinhos de pelúcia na caminha do seu cachorrinho. Eles ajudam a simular o aconchego e o calorzinho da mãe e dos irmãos. Por último, mantenha o seu cachorrinho filhote sempre muito bem aquecido, com almofadas, cobertores e uma caminha bem gostosa. Muitos tutores dormem com o pet na sua cama para evitar que o filhote fique chorando durante a noite. Mas é preciso saber que isso pode se tornar um hábito para o peludinho. Caso a ideia seja permitir que o cachorro durma sempre na cama com você, não há problema nenhum em fazer isso. Agora, se você está pensando em fazer isso com o objetivo de tranquilizar o seu pet até ele se adaptar, é melhor você repensar a sua estratégia. Porque não adianta nada você adaptar o seu pet a uma regra para depois mudá-la por completo. Se mesmo depois dessas dicas que nós demos aqui nesse vídeo, você ainda estiver com dificuldade para acalmar o seu cachorrinho filhote, é interessante que você procure a orientação de um médico veterinário comportamentalista. Após uma avaliação, esse profissional poderá te ajudar a garantir uma rotina adequada e dar mais bem-estar para o seu melhor amigo. Deixe aqui para a gente nos comentários em quais momentos o seu cachorrinho filhote costuma chorar mais e quais estratégias que você usa para acalmar o seu filhotinho. E aí, gostou de mais um vídeo aqui no Clube dos Bichos? Compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que também tem um cachorrinho em casa. Vamos levar informação de qualidade para todos os amantes de animais. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo aqui no canal! E aí